Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar então de um assunto relacionado a uma frase que o rolo tomasse, para quem não sabe, um escritor e palestrante vinculado a toda essa questão da Red Peele e daí em diante. Então, sobre uma frase dele acerca da Red Peele e da praxeologia, onde mais precisamente, então, em um de seus últimos vídeos, eu estava assistindo e eu vi ele falando essa frase e achei interessante a gente comentar, que é a seguinte. Ele diz, em poucas palavras, que a Red Peele é praxeologia e não, portanto, um movimento ou uma ideologia e daí em diante. Então, eu achei essa frase bem interessante e não vi mais ninguém comentando sobre ela. e julguei importante, assim, a gente discutir um pouquinho sobre isso. Claro, não quero esgotar o assunto, mas apenas aproveitar que o canal tem um caráter um pouco mais teórico e aprofundar um pouco, até porque também essa questão de economia, a qual é vinculada a praxeologia, tem a ver também com parte dos vídeos que tenho feito no canal. Então, vamos ver o porquê que o Rollo Tomassi pôde dizer isso, certo? E, claro, vou aqui especular por quê. Porque, na verdade, eu não estou dentro da cabeça dele, então não tem como saber. Eu sei que ele estava falando isso neste contexto. Era um contexto sobre assuntos gerais, mas que, então, ele quis dizer que a Red Peele não é um movimento, nem uma ideologia e daí em diante, e contrapôs a isso essa frase, ou seja, que a Red Peele é uma praxeologia. Então, o que eu vou fazer aqui no vídeo é especular o porquê, então, que a Red Peele, para ele, é praxeologia, ou se não para ele, pelo menos, para quem considerá-la nesse sentido. Então, por que exatamente que podemos considerar a Red Peele uma praxeologia e não uma ideologia, um movimento e daí em diante. Então, separei uns tópicos sobre isso para aprofundarmos um pouquinho. A ideia é que o vídeo não fique tão extenso, eu não vou aprofundar muito nesses tópicos, mas apenas discutir um pouquinho com vocês. Vamos lá, então. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que compreender o que exatamente seria a praxeologia, certo? Para quem nunca estudou economia e, principalmente, escola austríaca de economia, que é bastante vinculada ao Ludwig von Mises, mas também a outros economistas, posteriores ao Hayek e daí em diante, e que também tem o seu vínculo inicial com o Karl Menger, que é um economista austríaco, e também com o Bumbaver, que é um outro alemão, e que tem um pé lá no que a gente chama de escola de Salamanca também, que é uma escola de estudos econômicos, digamos assim, que os pensadores, na verdade, tinham economia, na verdade, entre outros assuntos, não era só de economia, mas que já proporcionava algumas reflexões que, mais tarde, fariam parte também da escola austríaca, embora algumas delas não de uma forma direta. Digamos que ela correu paralela, posteriormente, digamos assim, às questões de quem estudava a escola de Salamanca, que depois se foi vendo que havia uma consonância. A escola de Salamanca é uma escola espanhola de economia, como eu disse, na verdade, mais ampla de vários assuntos, mas que tinha economia como um de seus topos, só que ela ficou, digamos que, esquecida, entre aspas, em função muito da influência da Inglaterra e seus expoentes da economia. E como houveram guerras entre ali as principais potências, o que vinha, em termos intelectuais, da Espanha ficou um pouco soterrado, digamos assim, e foi redescoberto posteriormente. Então é mais ou menos isso a influência, em termos históricos, da escola de Salamanca. Por isso que ela se deu mais tarde. Em todo caso, então, a praxeologia vem de dentro de todas essas questões da escola austríaca, mas que, então, é mais vinculada ao MIS, porque foi o MIS, digamos que o criador da praxeologia. Ele tem o seu livro A Ação Humana, que é um livro bem denso, onde ele vai expor, então, esses topos sobre praxeologia, e, obviamente, ele expõe isso ao longo de outros livros também. Então é interessante que o Rolo Tomás, quando faz essa ponte, falando que ela é uma praxeologia, indica, então, que ele tem também a influência do próprio Mises e da escola austríaca, portanto, desses conhecimentos praxeológicos também. Então vamos ver um pouquinho do que é exatamente a praxeologia, em termos resumidos, pra gente poder saber, então, decifrar o porquê a Red Pill seria uma praxeologia. Então, praxeologia é uma espécie de metodologia que tenta explicar a estrutura lógica da ação humana. Inclusive, por isso, a própria obra do Mises se chama A Ação Humana, certo? E ela, no geral, é uma espécie de estudo dos fatores que levam as pessoas a atingirem seus propósitos. Então é por isso que tem tudo a ver com a ação humana, porque o Mises está interessado, na verdade, nos propósitos humanos, de como a ação humana vai estabelecer os princípios que a gente chama de economia. Então é por isso que o Mises não parte de uma economia no sentido que havia antes dele, por exemplo, de David Ricardo, ou mesmo dos ingleses em geral, ou do Adam Smith, e daí em diante, porque pra ele é preciso, pra entender a economia, algo um pouco anterior, que seria a própria praxeologia. Então, através da praxeologia, se entende a ação humana, e daí em diante é possível entender a própria economia. Então, por isso que ele vincula as duas coisas. Então, a praxeologia seria um estudo ou uma ciência dos fatores que levam as pessoas a atingirem seus próprios propósitos, e, portanto, uma ciência da própria estrutura da ação humana. Então, pra praxeologia, a ação humana seria, digamos que, todo comportamento propositado, que busca atingir um determinado fim, seja de pequeno ou de longo alcance. Então, nesse sentido, aqui a gente já pode tender a especular um pouco de por que a Red Pill seria uma espécie de praxeologia. Red Pill, como a gente sabe, tá também um termo aí que tem tudo a ver com o próprio livro que está na tela do Roto Mask, que é o The Rational Male, ou seja, o macho racional, o homem racional, onde ele expõe várias perspectivas daquilo que se chama, então, de Red Pill. Eu não vou explicar exatamente aqui tudo de Red Pill, porque eu já pressuponho que muitos dos espectadores do canal já estão, já estejam, né, familiarizados com isso, então, vou expor mais a questão da praxeologia e tentar relacionar com a Red Pill. A Red Pill, como a gente sabe, ela é muito voltada para questões das relações humanas, principalmente entre homem e mulher. É claro que ela pode ser usada para outras coisas, né? Tem muita gente que usa ela para, por exemplo, tentar... Ah, vamos tomar a Red Pill, que seria uma pílula vermelha para, então, saindo de outras partes da matrix que não a matrix dos relacionamentos, atualmente tem essas várias discussões, portanto, a Red Pill abrange muitos outros pontos da vida. Tem gente que fala que se você não sai, por exemplo, da matrix religiosa, você também não vai sair da matrix dos relacionamentos. Se você não sai da matrix política, você não sai da matrix dos relacionamentos, nem da religiosa, nem de anjo. Então, tudo está um pouco vinculado à Red Pill, digamos que é um conhecimento que te faria poder ter outras perspectivas sobre essas questões da vida, digamos assim, a ponto de você poder colocar tudo isso em perspectiva e, inclusive, superar algum desses pontos. Por exemplo, superar a ideia de ter um relacionamento romântico no sentido moderno e daí em diante. Então, ela tem tudo isso, mas, no geral, é mais voltada para a questão dos relacionamentos, certo? muitas vezes para tentar superar esta ideia, por exemplo, de um amor demasiado romântico. Então, tem tudo a ver, portanto, também com as temáticas que temos tratadas no canal, já que grande parte dos vídeos que fiz anteriormente tem a ver justamente com amor e dessacralização do amor, ou seja, superação dessa questão do amor romântico, tal como é concebido modernamente. Então, o Red Pill tem tudo a ver, portanto, com isso, já que, por exemplo, o Rolo Tomassi vai fazer livros voltados a como a gente vai enxergar o relacionamento de um ponto de vista muito mais realista. E aí, já se começa a casar, então, a questão da praxeologia e do Red Pill. Por quê? Porque se a Red Pill, de um lado, é uma visão mais realista das coisas, em oposição, portanto, a uma visão mais romântica, a gente precisa também de uma visão correta da ação humana e quem faz o estudo da ação humana é a praxeologia. Então, já de início, essas coisas se casam, certo? Então, para a gente enxergar a realidade, a gente precisa enxergar os princípios da ação humana. Quem dá esses princípios em parte é a praxeologia. Claro que aqui não estou falando que a praxeologia é absoluta, porque apenas ela contém os princípios da própria ação humana, tá? Mas eu tenho que tratar da praxeologia aqui desse ponto de vista, já que o vídeo é sobre ela. Mas, obviamente, outras pessoas podem ter outras perspectivas ou outros pensadores que abordem a ação humana também, tá? Não vou abordar outras coisas aqui justamente para o vídeo ficar um pouco mais concido e voltado, sobretudo, à questão da praxeologia, já que é dela que o Juan Tomás falou. Então, basicamente, a gente já vê. a necessidade de se ver a realidade de um modo desromantizado também traz em si a necessidade de se ver a ação humana de um modo desromantizado, que seja de um modo mais realista ou, como eu proponho no canal, de um modo mais egóico, que tem tudo a ver com o realismo também. Então, já aí, especulamos uma primeira coisa que teria a ver entre a Red Pill e a praxeologia, certo? E, como eu disse antes também, a praxeologia tem tudo a ver com a questão dos fatores, dela ser uma espécie de ciência, um estudo, dos fatores que levam as pessoas a atingirem seus propósitos. Então, em certa medida, a Red Pill também é isso, quando a gente pega ela principalmente do ponto de vista do relacionamento, certo? Por quê? Porque a atualidade, toda essa idealização do amor e todos esses problemas relativos às ideologias que não concebem homem e mulher como, de um ponto de vista realista, mas de um ponto de vista abstrato, ideológico, etc., tudo isso traz muitos problemas para as relações, já que as pessoas não conseguem enxergar as coisas como são, mas sempre com o véu da ideologia ou de uma abstração muito romântica e daí em diante. Então, nessa medida, a Red Pill é uma espécie de estudo também que quer levar as pessoas a atingirem seus propósitos, que em parte é ou desgarrar dos relacionamentos ou ter relacionamentos melhores. Isso não necessariamente só românticos, mas pode ser todo tipo de relações humanas. Então, na medida em que a praxeologia estuda também os fatores que levam as pessoas a atingirem seus propósitos, a Red Pill tem tudo a ver com isso também, ou seja, tentar ser uma espécie de ciência, entre aspas, que procura mostrar como que essas ações podem também levar a propósitos mais concretos, digamos assim, certo? E não a algo muito ideologizado, por exemplo. É por isso que ele não acha, por exemplo, que a Red Pill é uma ideologia, mas sim uma praxologia. Eu acredito que um dos meios que eu tenho especulado tem pensado nisso, é isso. Por quê? Porque a ideologia está muito mais em relação à realidade de um ponto de vista mais abstrato, certo? A ideologia muitas vezes quer mudar a realidade, ou seja, ela quer impor a realidade de determinado ideal. Ela tenta, de um lado, mascarar a realidade, então os primeiros sentidos de ideologia da época, por exemplo, do Napoleão eram isso, ou seja, a ideologia como algo que mascara a realidade. Então, um discurso político-ideológico era assim, um discurso que mascarava a realidade para determinados fins. Então, isso era a ideologia. Já hoje, ela ganha um sentido expandido e também é considerado como, digamos que, aqueles vários princípios abstratos que se tenta criar, também em termos de valores, para tentar construir uma sociedade ou um grupo ou um partido, uma militância, por exemplo, em prol daquilo. Ou seja, se tenta, digamos que, não partir da realidade para, então, criar os propósitos, mas criar propósitos para enfiar, digamos assim, goela abaixo da própria realidade. Então, a ideologia, as ideologias modernas, têm esse caráter, certo? Que é desprezar a realidade da sociedade e querer impor a coisa de cima para baixo, de modo que todo mundo tem que se adequar necessariamente àquilo ali, ou então, vai para o paredão, ou se for no socialismo, ou se for, enfim, cada sistema vai ter o seu jeito de impor a determinada ideologia. Mas, então, por que que, a Red Pill, então, não seria uma ideologia? Justamente porque ela não quer impor à pessoa esses valores ou esses princípios muito abstratos, para, então, a pessoa se enquadrar nesses princípios. Não, é o contrário. Ela tenta, então, observar a realidade e, uma vez que ela observa a realidade, ela quer desvendar os princípios que estão regendo aquela realidade ali, sem tentar, necessariamente, impor um valor àquilo. ela não quer moralizar a realidade para, então, mudar a realidade. Então, o sentido da Red Pill, por isso que ele tem muito mais a ver com uma questão, a meu ver, mais egóica, ou seja, mais individual também. Por quê? Porque, justamente, por não ser uma ideologia, ela não pode estruturar algo em manada. E é por isso que tem a ver, tudo a ver, também, com o Mictal. Por quê? Porque o Mictal é os homens seguindo o seu próprio caminho. Então, necessariamente, é algo que parte de uma questão mais individual. e tem tudo a ver com a praxiologia também. A gente vai ver que depois a praxiologia se preocupa com os fenômenos do ponto de vista do indivíduo. E é por isso que ela se relaciona muito mais a uma economia, no seu sentido, da microeconomia do que com macroeconomia. Inclusive, existem críticas à praxiologia e à escola austríaca justamente nesse sentido, de que ela, tal como, por exemplo, a escola keynesiana de economia, ela não daria conta dos fenômenos macroeconômicos, justamente porque a própria praxiologia em si, ela se preocupa muito mais com a ação humana individual e dar o que é subjetivo a isso, que é algo que vem lá do Kalmenger, para quem estudou os princípios da economia política do Kalmenger, onde ele vai propor, então, a questão do valor subjetivo. Então, quando a praxiologia também bebe nessa fonte do valor subjetivo e traz a questão do indivíduo, ela quebra com os princípios de macroeconomia, em termos, pelo menos, de uma necessidade de se existir mesmo essa questão da macroeconomia, certo? Não que não exista a economia no geral, ela nunca nega a economia no geral, mas o problema é que as escolas keynesianas, por exemplo, elas trazem as questões de macroeconomia como se fossem dadas quase que a priori, como se elas existissem por si mesmo. E pela praxiologia e pela escola austríaca, a gente vê que, na verdade, elas só são consequências da organização das microeconomias ou das ações individuais. Então, elas, a longo prazo, que geram o que se chama de macroeconomia. Então, nesse sentido, não teria como você criar uma macroeconomia para depois gerir as microeconomias. O máximo que você pode fazer é justamente observar essa microeconomia para ver os efeitos que ela vai causar no macro. Então, é um caminho, digamos que, quase inverso. Mas, enfim, a ideia aqui não é só tratar da questão, não é tratar, aprofundar na questão de economia, posso fazer isso em outros vídeos, mas é simplesmente da gente continuar relacionando, o redpill com a plexologia. Então, acho que vocês entenderam a relação de indivíduo e a questão dos propósitos, das pessoas atingirem seus propósitos e o que isso teria a ver com a própria redpill, que é justamente muito mais observar essa realidade e tentar extrair dela os princípios mais claros dentro das relações, ao invés de tentar ideologizar as coisas. então é por isso que a gente chama, por exemplo, o feminismo de uma ideologia, mas a redpill não seria uma ideologia. Entende? Porque o feminismo não está preocupado em enxergar as relações, por exemplo, entre uma mulher tal como elas são realmente. Eles estão preocupados em moralizar a relação, certo? Ou ideologizar a relação e, nesse sentido, mascarar as próprias coisas das relações. É por isso que traz tanto problema. não que a realidade crua não traga problemas em si. Traz, mas pelo menos você está abordando a realidade. Outra coisa é você criar um mundo fantasioso paralelo e querer impor aquilo à realidade. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo fantasioso que vem de dentro do feminismo. Por exemplo, a atual questão das feministas não quererem que os homens julguem as mulheres por padrões de beleza. Isso é uma questão tipicamente ideológica. Por quê? Porque, primeiro, que é impossível você não julgar por uma questão de beleza, sendo que é isso mesmo o cerne da própria atração humana. Ou seja, você tem que desconsiderar toda a biologia, toda a medicina, toda a história humana, que é uma história da atração dos corpos, muito em função da questão da valoração da beleza. então você tem que desconsiderar tudo isso. E mesmo, e que é algo que ultrapassa a questão meramente cultural, certo? Porque, realmente, você pode sim valorar mais determinado tipo de pessoa em função apenas dos valores, em termos de cultura, mas, por outro lado, você tem sim uma questão biológica que dá base a isso, certo? Que é a própria questão da seleção natural mesmo. Ou seja, a atração dos corpos também se dá no sentido de uma atração em função de certa seleção. Não tem como se fugir disso. Então, quando a gente leva todos esses fatores em conta, a gente vai ver que, de fato, aonde que existe ser humano, há o ser humano tentando hierarquizar as belezas que estão à sua volta e, portanto, tentando eleger determinadas pessoas para se ter relações ou para se enfim, constituir vínculos, famílias e daí em diante do que outras. Então, sempre vai haver essa hierarquização independente da sociedade e daí em diante. Pode haver mudanças? Sim. Podem haver? Sim. Mas não tem como chegar no que as feministas querem ou parecem querer que é justamente nivelar tudo e aí todas as mulheres, por exemplo, vão ser iguais e os homens não teriam mais direito, por exemplo, de julgar aquela eu não quero essa porque eu acho ela mais feia, aquela é... Ou seja, isso é algo completamente ideológico e você tem que desprezar todos os fatores reais do mundo para então criar algo da sua cabeça e exigir que o mundo exista de acordo com o que você tem na cabeça, ao invés de você aceitar o mundo. Ou seja, simplesmente aceitar que as pessoas julgam as outras de modo diferente e que, portanto, nascem espontaneamente padrões de beleza e daí em diante. Certo? E o mais engraçado para a gente ver que essa ideologia não dá certo é que a gente não vê as próprias feministas fazendo isso na vida delas, ou pelo menos a maioria, que não existem exceções. Por exemplo, você não vê uma feminista, por exemplo, ficando com um mendigo na rua, porque se elas julgam que não deve haver o julgamento padrão de beleza ou de nada, de riqueza ou da situação da mulher em geral, por que elas então não acolhem um mendigo, casam com ele, tem filho com ele. A gente não vê as feministas namorando mendigo. Por que não? É justamente porque elas julgam a beleza, julgam a riqueza e daí em diante. Então, na medida em que você quer fazer com que o outro não tenha nenhum padrão, mas você pode continuar a ter todos os padrões, também é mais um fator ideológico, porque você está desconsiderando o mínimo de poder, de equilíbrio de poder entre as próprias relações humanas. Certo? Por isso, não estou julgando também a eufemisa em sua generalidade. É claro que existem vertentes, que vão ser mais pró ou contra isso, etc. Mas aqui, no geral, a gente sabe que é uma questão muito debatida dentro das redes, pelos feministas, redes sociais. Então, acho que é um tema tranquilo, para a gente exemplificar o porquê que isso é ideologia, ou grande parte, pelo menos, do que vem interno a isso é ideologia, e por que a Red Pupers não seria. Porque ela não está preocupada em, por exemplo, fazer isso, ou seja, obrigar você a valorar de determinada forma, ou criar determinados padrões, e daí em diante. Não, ela só está falando, ela só vai falar, por exemplo, olha, as pessoas valoram de modo diferente. Então, é isso, existe um mercado sexual, por exemplo, onde as pessoas estão dando valores diferentes às pessoas. Isso é o que sempre ocorreu, o que sempre vai continuar ocorrendo. E ela não faz uma ideologia contrária, por exemplo, porque se fosse uma ideologia poderia fazer, não, então a gente vai fazer o contrário. Então, os homens é que vão falar que as mulheres não podem escolher homem nenhum. Mas a gente vê que a Red Pupers não faz isso, ela não está preocupada em fazer com que as mulheres não tenham escolha nenhuma, e fazer com que apenas os homens possam escolher entre mulheres bonitas e as mulheres não podem escolher entre homens feis, que é o impacto que o feminismo tenta fazer. Certo? Então, é por isso que ela não é considerada também uma questão ideológica nesse aspecto. Então, seguindo, para a praxeologia, em parte, a ação humana é todo um comportamento que tem um propósito, ou seja, que busca atingir um fim, conforme eu já tinha dito, e nessa medida ela é neutra em relação à questão dos julgamentos de valor e da escolha dos objetivos finais dos agentes que fazem, portanto, as valorações. Por quê? Porque uma vez que se pressupõe, então, que essa valoração é, em primeiro lugar, subjetiva, e que os fins, ou seja, as finalidades das ações humanas individuais, elas são, em si mesmas, dadas pelo próprio indivíduo, nesse aspecto, a praxeologia não pode determinar, a priori, o valor das próprias ações. quem está dando essas ações ou os valores são os próprios indivíduos, através da ação e da valoração simultânea, digamos assim. Então, nessa medida também, o que teria com a Red Pill, acredito, aqui especulado, acredito que tem tudo a ver com essa questão de encarar a realidade para, então, criar os próprios fins mesmo. O que eu quero dentro da realidade? Bom, a cultura está me falando isso, a sociedade está me falando isso. O homem, por exemplo, ele é obrigado a se casar desse jeito, desse jeito, nessas condições, ele é obrigado a seguir a lei e tal, de divórcio, não sei o que, aqui eu estou trazendo mais para as relações porque a Red Pill tem mais a ver com isso, mas poderia ser colocado para outras questões também. Então, na medida em que faz isso, em que a gente tem esses fatores, quando a gente pensa em a praxeologia como também o meio de ver as pessoas como seres que valoram individualmente e criam seus próprios fins, isso tem tudo a ver com essa questão da Red Pill que seria justamente os homens observarem, as pessoas em geral, quem quiser se usar desse conhecimento, observar a realidade de um modo mais efetivo, mais cru, por assim dizer, mas justamente para poder criar suas próprias finalidades ao invés de seguir as que já estão dadas. Certo? E, por fim, mais dois pontos. Então, em parte, o homem, para a praxeologia, ele busca sempre substituir um estado menos satisfatório para outro mais satisfatório. Então, o Mees sempre pensa que os homens estão buscando aquilo que se chama entre as de felicidade, justamente porque eles querem passar de um estado menos satisfatório para um mais satisfatório sem o que não se poderia falar que há um objetivo nas ações, certo? Ou seja, um sentido, mais propriamente, justamente porque as pessoas não vão procurar uma coisa pior para a vida o tempo inteiro. Isso seria algo, digamos, quase que antinatural, digamos assim. Esse ponto aqui eu acho até assim, dá para a gente colocar outras questões para além do Mees, não acho que seja uma questão absoluta, porque a gente vê pessoas que procuram algo que até elas podem julgar para a satisfação delas, mas que na verdade vão torná-las mais satisfeitas, mas por outro lado também há pessoas que buscam coisas meio que para não se satisfazerem em termos psicológicos. Se a pessoa está muito degradada psicologicamente, por exemplo, ela pode procurar o que é pior para ela, certo? Isso existe. Mas aqui não vou entrar na questão da psicologia para então tentar pelo menos colocar em perspectiva este princípio propriamente da praxologia, mas é algo que dá o que pensar, cada um pode refletir por si mesmo se também consegue perceber isso na realidade, ou seja, que nem toda busca é necessariamente pela satisfação. Ou pode ter até buscas neutras também, pode ter ações neutras. neutras. É claro que o Mises julga como ação o que tem o propósito e o que tem a busca da satisfação. O resto não seria necessariamente uma ação. Mas se a gente expande o conceito de ação, ou seja, tudo que o homem faz, então necessariamente a gente pode começar a pensar outras coisas que vão para além da mera satisfação ou busca da felicidade. Mas enfim, não é o objetivo aqui, apenas para vocês verem que podemos também interpretar essas questões de outra forma. Mas basicamente, então o que isso teria com o Red Pill, ou seja, a questão do mais satisfatório e menos satisfatório. Acredito que tem a ver justamente com o fato de que quando se tem observado que muitas dessas questões, os valores das leis, etc., eles estão contra o homem em muitos aspectos, o que se percebe? Que não se obtém a própria satisfação. Então, para que se vai buscar algo que não traz a satisfação? que não vai trazer o que se pensa enquanto uma felicidade efetiva. Então, nesse aspecto, se vai contra. Então, uma vez que a proxologia trata justamente da satisfação, uma busca por satisfação também dos seres humanos, ela explica em parte a própria necessidade da Red Pill. Ou seja, porque as ações dadas à sociedade atual não estão sendo satisfeitas. Então, as pessoas agindo conforme esses ditandos da sociedade moderna não estão se satisfazendo. o que elas começam a procurar? Outras coisas. os propósitos mudam. Entendeu? Então, quer dizer, se redireciona o sentido, se cria outros meios de satisfação. Então, a própria axiologia explica um pouco a existência em si da Red Pill, porque os homens vão se usar da Red Pill justamente para voltar a ou pelo menos criar meios de ter novas satisfações. já que a própria sociedade atual ela não dá isso ou não traz de maneira plena essas questões. E é isso. E por fim, tem a questão da vontade subjetiva. Eu já falei um pouquinho dela. Então, o que faz uma pessoa sentir essa satisfação ou desconforto, etc, etc, deriva dos critérios que ela digamos que tem interna a sua própria vontade e julgamento e de acordo com a sua avaliação pessoal ou o que a gente pode chamar já desde o Menger de uma avaliação subjetiva ou da valoração subjetiva. Assim, nesse sentido, praxiologia, nenhuma pessoa pode determinar o que a outra deve buscar em termos de felicidade. Ou seja, ninguém pode determinar a felicidade do outro e o que isso teria a ver em Tocoretto Piu que justamente tem a ver com um caminho mais individual onde se vai usar do conhecimento da realidade e das ações efetivas justamente pra se então procurar uma felicidade própria e não necessariamente uma felicidade de movimento de rebanho algo ideológico que vai mover as massas e daí em diante ou seja, está oposto à questão dos movimentos também e da ideologia nesse sentido. Por quê? Porque se cada pessoa está buscando a felicidade é impossível de se formar uma ideologia única essa é a questão as ideologias necessariamente elas têm que nivelar as pessoas e fazê-las buscar as mesmas coisas não é? Então os movimentos aquilo que é um movimento ele tem que obrigar as pessoas as mesmas coisas as ideologias idem sem o que não se atinge o propósito ideológico já aqui é uma outra visão uma visão mais individualista obviamente mas então se cada pessoa está buscando uma satisfação e uma felicidade próprias é impossível você constituir algo ideológico pleno então nesse sentido também a Red Pill não é uma ideologia justamente porque ela suscita muito mais essa busca de uma satisfação própria do que propriamente um movimento conjunto onde você tem ditames e princípios muito rígidos tranquilo pessoal então acho que consegui explicar um pouco do que eu estava pensando ou pelo menos o que eu especulei em termos reflexivos acerca do que o Roto Tomás poderia estar pensando quando disse que a Red Pill não é um movimento nenhuma ideologia e nem adiante mas sim uma praxeologia uma espécie de praxeologia beleza? então dúvidas ou críticas pode deixar nos comentários tentarei responder a todos então é isso pessoal obrigado pela atenção e grande abraço até mais